Já estão mostrando ela, a gente já pode mostrar... Oi, Rihanna! Oh, my gosh, honey, I'm so nervous! Oi! Oi! Estou muito feliz aqui. Oh, meu Deus! Gente, 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 cheguei! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Não, pelo amor de Deus! Não, cuidado, não move a pessoa, ela tá grávida, não é isso? Devagar. So many emotions. Gente, eu tô em choque, que é realmente igual. Que a gente fica vendo, assim, na internet, ela... É muito igual. E realmente, você é igual, mana. Muito obrigada! Gente, do nada, né? Qual é o seu nome? Priscila Beatrice. Priscila Beatrice. Gente, realmente, você veio assim... Perfeito! As pessoas estão te confundindo? Sim, sim. Como é que tá sendo? Essa semana tá uma loucura aqui em São Paulo. Tá uma loucura. Com a suposta vinda da Riri, então eu aproveitei e passeei por São Paulo com essa barriguinha linda. Eu não aguentei aquele vídeo de você no Tietê, mulher. Não, essa daí, eu ia chegar lá. O que foi aquilo? Gente, esse vídeo... Na 25 de março, pra mim, foi um lá. Não, mas assim, na rodoviária, porque é isso, né? Rodoviária. A Rihanna chega no Brasil na rodoviária. Começa aí. Insegurança, insegurança. Aí a menina beija a barriga. Foi. Que assim, ousada, né? Que foi beijar a barriga da Rihanna, né? E aí, a galera acreditou mesmo. Foi, mas na hora que ela foi beijar a barriga, eu olhei pra ela, assim, com a vontade de rir, eu... Thank you! Segurou! Oh, oh! Thank you! I love you, too! Ah, você mandou essa, você mandou. E qual que foi a situação mais, assim, engraçada e inusitada? Foi essa ou teve alguma outra? Foi essa, e é da 25 de março, que eu fui tentar fazer o enxoval do bebê lá, mas foi impossível. Impossível comprar as roupinhas, mas foi muito legal. Todo mundo parou, né? O pessoal parou o trânsito. Rihanna, Rihanna, Rihanna! I love you, Rihanna! Rihanna! Gente, muito bom, muito bom. Foi incrível. E aqui no festival? Olha, aqui eles não me viram assim ainda não. Daqui a pouquinho eu vou dar um passeio. Você ainda não foi. Então vai causar, vai causar. Vai ser maravilhoso. Vamos dar um segurança escondido. Com certeza. Não, você tem que ir com segurança. Vou providenciar a segurança e vou dar um passeio. Isso. E quando que isso começou? Tipo, que alguém te falou, nascei igual a Rihanna, foi você mesma que... Olha, a comparação, a semelhança, foi desde o ensino médio, em 2007. Caramba! Só que eu comecei a trabalhar como soza dela mesmo, foi em 2014. E ela mesma já te viu isso mesmo, na internet? Sim! Eu postei um vídeo e logo depois a página de Shadow on Zoom postou esse vídeo e Rihanna comentou, cadê o álbum, mana? Hashtag R9. É verdade. Eu lembro dessa interação. Eu lembro dessa interação. Você lembra? Eu lembro muito. Jogou pra você, agora você que aguente os pedidos. Eu vou ter que lançar esse álbum. Vai ter que. Vai ter que lançar. Em primeira mão, ela já soltou aqui pra gente, vocês viram, né? E você canta também? Eu tô fazendo aula de canto. Ai, agora foi. Vai sair o álbum. Gente, então agora vem. Pode estar aqui dentro já. Então eu entrego. Você pode lançar o R9 pra Rihanna. Já vai fazer esse favor pra ela. Com certeza. Rihanna, estou aqui. Você não quer dar uma palhinha? Dá uma palhinha pra gente. Ai, deixa eu pensar qual música eu posso cantar pra vocês. Pensa uma que você sente confortável. É, uma que você acha que… Uma Thaís tem, então. Tá, vai, manda. Ai, eu amo. Só vai. Gente, vamos lá. Thank you. Tudo é um thank, eu amo. Ai, eu fiquei nervosa. Eu senti, eu fechei os olhos e falei… Caralho, a Rihanna tá do meu lado. Cantando esteve pra mim. Eu falei… Mano, como assim? Onde é que eu tô? Gente, será que as pessoas embaixo… Estão achando que a Rihanna… Estão assim, desconfiadas. Tem uma menina ali que tá assim, ó… Será que é? A menina tá assim, ó. Assim, ó… Será? Deve ser muito incrível essa sensação que você causa nas pessoas, tipo… Sim. Ai, eu me divirto muito. Eu imagino. Muito, muito. Todo lugar que eu vou, eu falo… Rihanna. Yeah? Hi! Mas aí, eu fiquei curiosa. Aí você começou a ser sósadela em 2014. Sim. Mas aí, foi algo que você pensou… Falei, vou fazer isso? Ou foi de tanto de falar… Como que foi? Que veio isso na sua cabeça. O pessoal falava muito, muito. E eu sempre gostei de palco, sempre gostei… Sempre foi parecida, né? Sempre gostei. Aí eu falei, vou arriscar. Aí foi quando eu comecei com o cover da Rihanna e também com o Sosa. Aí fiz algumas performances já por aqui. E é isso, tá indo até hoje. Gente, demais. Não prometeu nada, mas tá entregando tudo, né? Entregando tudo, gente. E é sobre. E é isso. E esse encontro precisava acontecer, né? Imagina, é seu sonho, né? Meu sonho. Ganhei a vida, zerei a vida se acontecer isso. Sim, sim. Meu sonho. Ai, que demais. Maravilhoso. Ai, acontecer. É muito incrível também a forma leve que ela leva, né? Amém, amém. Tipo assim, eu tenho certeza que você é uma pessoa super talentosa, tem todo o seu trabalho. Mas esse lance de ser sempre comparada… Ah, a Rihanna, a Rihanna é muito legal o jeito leve que você leva. E a felicidade de ser comparada a uma artista tão maravilhosa quanto ela, né? Sim, Rihanna é uma inspiração. Tanto como artista, como mulher pra mim. Isso é maravilhoso. Não só pra mim, acho que pra todas as mulheres ela é uma inspiração. Então eu sinto uma… Até tá arrepiando. Eu me sinto muito abençoada por poder estar representando ela de alguma forma, sabe? Me sinto muito abençoada. Nossa, maravilhoso. Arrasou. Ó, antes da gente se despedir, vai ter que dar um ponto pra alguém. Ela tá aqui, né? Trouxemos a Rihanna aqui nesse estúdio. Isso. Vou te explicar o que tá rolando aqui. Tem um game acontecendo aqui, uma disputa entre as duas, a Samira e a Pequena Lou. E aí, elas têm um time, cada uma, né? E aí, tem missões acontecendo. E cada vez que alguém consegue uma missão, vai um ponto pra alguém. Sim. Então você é uma conquista pra gente aqui no estúdio. Você, né, a Rihanna… Rihanna is here, ok? Eu tenho uma sugestão. Ok. Posso sugerir? Lógico. Posso sugerir? Talvez assim, ela fizesse uma pergunta, curiosidade sobre a Rihanna. Quem acertar, leva. É susto, não é susto? Eu amei. Olha a pose. Olha lá, ela merece o seu palco. Eu amei, arrasou. Então vamos lá? Boa, vai. Olha, surgiu um vídeo da Rihanna passeando com a Zapri, esses tempos atrás, com barriguinha. E ela tava com vontade de comer algo. E ela falou pro pessoal… I wanna eat… Cuscuz. Vai, paçoquinha. Eu acho que a gente não tá merecendo esse ponto. Vai, chuta, chuta. Eu acho que ela tava querendo comer… Eu fui aqui no Brasil, não. Não, não. Ficou aqui no Brasil. Amor, eu não venho aqui, tem ano. Gente, a Samira tá mais perdida. Deixa eu tentar. Eu acho que ela queria comer muito, com muita vontade, um hot dog. Tá. Vai, Lô. Vamos ver quem chega mais perto. Sim, sim. Aquela churrasca, ó. Deixa eu ver… Ele tava em Nova York, andando pela chuva. Você viu esse vídeo? Eu não vi o vídeo, eu também não sei. Não viu? Também não sei. Um podrão. Um podrão, um podrão. Não é hot dog, mas é um… Ah não, a amiga, você acha que lá tem podrão? Não, podrão. Podrão lá é chique, amor. Gourmet. Não, vai. Fala uma coisa mais… Sushi, sushi. Sushi? Não, cheeseburger. Eu falei podrão, tá vendo? Putz, é verdade. Podrão, mulher? Tu acha que lá no churras vai ter podrão? Se tiver seguido com podrão… Tá vendo. Se a gente falar uma… Ah, a Samira chegou mais perto. A gente pode fazer uma mais assim… Mais fácil. Mais uma… Eu cheguei mais perto, amor. Não, peraí que o podrão é hambúrguer. Eu acho que a gente tem que fazer mais uma pra desempatar. Que hambúrguer que você achei? Foi meio parecido. Vamos fazer mais uma. Outra pergunta? Pode ser. Ah, tá. É. Onde Rihanna nasceu? Eu sei. Deixa a pequena Lô chutar primeiro. Fala, então. Olha que cobra. Ah, eu vou chutar… Nova York mesmo. Passou longe, amor. Passou muito longe, meu amor. Esqueci o nome, mas assim, onde é? Fala! Eu tenho quase certeza que é Bahamas. Não, pera, não é Bahamas. Pera, pera, pera. Não, já foi, amor. Não, pera. É uma ilha bem pequenininha. Meu Deus, na vista. É essa mesmo. Não, já foi. Bahamas, então, dela, vai. Não, não é Bahamas, mas é um nome parecido. Barbados. Barbados, sabe? Eu sabia. E eu que sou uma drag barbada, não acertei. Barbadeira. Eu sabia. A Rihanna virou rainha de Barbados recentemente aí, gente. Eu não sabia real. Chegou perto. Chegou perto. É, o bar foi igual. Eu sabia que tinha um bar, um bar de Barbados. Nove pontos, um por mês de gestação. Quê? Nove meses de gravidez? Gente, qualquer pessoa que entra aqui dá cinquenta pontos pra louco. Olha lá, cinco pontos. O jovem deu dois pontos e agora nove. Não, gente, não. Não, você ganhou e a gente deu um plus de mais dois. Não, já tá ganhando e ele ainda… Quem tá ganhando é você, gata? Amiga, mas você tá chegando muito perto. Vai rolar. Já tá ganhando pontos, e você tá reclamando. Ok, ok, ok. Vai rolar, vai rolar. Ok. Mano, boa sorte pra vocês. Obrigada, obrigada pela sua participação. Sucesso. Eu agradeço, muito. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente também. A gente vai tirar uma foto também. Claro! O povo tá vendo a gente tirar foto de todo mundo hoje. Só os bastidores. Cadê seu celular? Aqui. Thank you, thank you. Eu quero todas essas fatias. É, thank you. Você vem pra cá, Guilherme? Eu fico aqui, no seu lugar? É, pra não ficar na ponta, no nosso meio. Eu aqui, esqueci do microfone. A gente vem mais pra cá. Vamos fazer uma selfie, porque… Pode ser? Tá familiar? Ah, tá tirada aí? Então bora. Ah, tá ali. O Cris, ele vai tirar pra gente, ó. Eu vou tirar. Pera aí, com a câmera aqui, ó. Todos os dois vão pra cá. Boa! Ai… Obrigada, prazer demais te conhecer, viu? Eu amei estar aqui, amei. Obrigada. Acompanho elas também, amo elas. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Prazer todo meu. Agora faz… Sucesso. Faz a pegadinha com a galera aí no festival. Vou lhe providenciar dois seguranças. Eu já vou olhar no seu perfil pra ver o que que vem aí. Isso. Dá seu arroba antes de sair. Ah, isso mesmo. Meu arroba é Priscila.Beatrice. Arrasou. Perfeita. Rihanna. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Deixa eu passar a mão na barriguinha da Rihanna. Ai… Chutou. Meu Deus, ele deu. Foi um porro, mulher. Que chute foi essa mulher? Até se contou o seu. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, mana. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Cuidado, hein. Cuidado. Eu tô em choque quanto é igual.